Terminei com meu namorado no aniversário dele por ações horríveis que ele fez quando era adolescente. Não sei se isso conta como uma vingança profissional, mas aqui está a minha história, que aconteceu há alguns anos. Eu tinha 26 anos na época, tinha acabado de começar a namorar o Thomas que tinha 28 anos e as coisas pareciam promissoras, um homem muito doce, educado e bastante inteligente, boa aparência. Após sete semanas de namoro, ele me convidou, junto com dois de seus amigos de infância, vamos chamá-los de Alex e Bart, para um longo fim de semana de comemoração de seu 29º aniversário na casa de campo de seu pai em uma pequena cidade. Seu pai também estaria por perto e eu estava muito animada para conhecer todos. Dia 1, sexta-feira, foi divertido. Fiquei feliz em me dar bem com o pai de Thomas, um homem inteligente e carinhoso. Dia 2, sábado, vírgula, depois de um dia muito agradável, aproveitamos uma festa no jardim com os vizinhos, incluindo alguns amigos de Thomas. Após algumas horas e muitas bebidas, um grupo de pessoas se reúne ao redor de uma pequena fogueira e começa a compartilhar memórias de infância. Foi aí que as coisas deram errado. No começo, é claro, histórias inocentes e bobas como você esperaria, mas então, Thomas e seus amigos começaram a compartilhar coisas realmente perturbadoras. Em particular, contaram uma história sobre como, quando tinham 14 ou 15 anos, acharam muito divertido intimidar durante quase seis meses a Arthur, um menino da escola que era muito isolado e tímido, fazendo piadas, xingando, muitas coisas. Como se isso não bastasse, eles criaram um perfil falso de garota no MSN Messenger, uma plataforma de computador para a troca de mensagens ao vivo que usávamos nos anos 2000, e passaram malditos meses trocando mensagens com ele sob a identidade falsa dessa garota, flertando e desenvolvendo um relacionamento falso com o pobre garoto. Algumas pessoas sabiam na escola e isso se tornou uma grande e cruel piada pelas costas de Arthur. Eles usaram fotos da prima verdadeira de Bart e o menino realmente pensou que tinha algum tipo de namorada online para quem até mandava confissões e mensagens de amor. Em algum momento eles ficaram entediados e marcaram um falso encontro na vida real pedindo ao menino que pegasse um ônibus por duas ou três horas. Obviamente não havia ninguém esperando por ele e não sabiam quanto tempo ele esperou ali, sozinho. Se Arthur ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, ele descobriu no dia seguinte na escola, depois que Thomas e Bart contaram a história para todos e até compartilharam as mensagens de amor que Arthur vinha escrevendo. O pobre menino parou de frequentar as aulas e aparentemente mudou de escola e é fácil imaginar que isso deve ter sido extremamente traumatizante para ele. Você acha que Thomas, Alex e Bart tiveram alguma vergonha disso? Nem um pouco de remorso, especialmente do lado de Thomas e Bart. Eles continuaram fazendo piada sobre isso e até pareciam se arrepender de não serem bons o suficiente em serem maus, para convencer o menino a enviar fotos nus ou sensuais. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se ele tivesse feito isso. Dizer que me senti desconfortável seria um eufemismo grosseiro. Fiquei absolutamente horrorizada e comecei a desprezar Thomas mais do que qualquer coisa. Não fui a única chocada, o pai de Thomas, que ouviu o final da história, tinha uma expressão muito decepcionada. Seu filho estúpido estava tão bêbado que nem percebeu. Eu escapei da festa imediatamente depois disso e voltei para casa. Não consegui dormir a noite toda e fiquei pensando naquela noite em como Thomas ainda achava isso engraçado. Eu ouvi vindo para a cama por volta das 4 da manhã, mas fingi que estava dormindo. O dia 3, domingo, foi o aniversário real, e o plano inicial era que eu levaria o Thomas para um encontro surpresa sofisticado para almoçar nas proximidades, e depois nos encontraríamos com o grupo para uma festa no final da tarde. Mas, em vez disso, acordei muito cedo na manhã de domingo, peguei todas as minhas coisas em silêncio e fui sozinha para a estação de trem, onde peguei um trem direto de volta para minha casa. Decidi enviar uma mensagem para o Thomas desejando feliz aniversário e dizendo para ele me encontrar em um local específico a uma hora da casa para uma surpresa e que eu precisava ir um pouco antes para garantir que tudo ficasse perfeito. Escolhi o local aleatoriamente, usando o Google Maps, para ganhar tempo. Thomas leu a mensagem por volta das 10 horas, quando acordou. Ele respondeu com entusiasmo que seguiria religiosamente as instruções. Quando ele chegou lá às 12 horas e 30, pedi para ele esperar um pouco mais, pois havia um pequeno atraso em algo. Então, pedi para ele me encontrar em um restaurante que ficava a 30 minutos de carro do local inicial. Quando ele chegou às 13 horas e 15, mandei uma mensagem dizendo que estava a caminho, chegaria em 20 minutos e que ele entenderia quando me visse o motivo de eu tê-lo feito esperar, também pedi para ele pedir algo para comer e a garrafa mais cara do cardápio. Por volta das 13 horas e 30, ele começou a me ligar várias vezes e enviou muitas mensagens preocupadas, e depois de 45 minutos eu respondi, então, como se sente quando brincam com os seus sentimentos? Depois parei de responder. Deixei ele ligar e mandar mensagens durante a tarde toda, mas nunca respondi. Em certo momento, um número desconhecido me ligou, era seu amigo Alex perguntando o que estava acontecendo e que o aniversário do Thomas estava completamente arruinado por causa do que eu fiz. Eu apenas respondi, isso é uma vingança extremamente pequena pelo que vocês fizeram com o Arthur. Diga ao Thomas para parar de me ligar, e desliguei. Bloqueei eles. Eu ainda me senti mal durante toda a noite, já que tinha começado a me apegar ao Thomas naquela época. Nos dias seguintes, um amigo em comum me ligou para dizer que minha reação foi completamente absurda e injusta, que não era meu papel punir alguém por ações que fizeram quando eram adolescentes, que havia formas de tratar isso como adultos e que eu tinha sido completamente louca. Apenas algumas pessoas apoiaram o que fiz, todo mundo parecia achar que eu estava sendo malvada. Thomas tentou consertar as coisas e me reconquistar por alguns meses depois disso. Eu nunca respondi a nenhuma de suas mensagens. Não me arrependo. Apenas espero que o Arthur, que deve ter agora 35 ou 36 anos, esteja bem. Quando as pessoas mostrarem quem elas são, acredite nelas da primeira vez. Se ele acha engraçado e sente orgulho por brincar com os sentimentos de alguém quando adolescente, com certeza ele não teria problemas em fazer isso agora, quando adulto. Ele provou ser um ser humano horrível e cruel, e agora ele provou de seu próprio remédio. Essa mulher tem meu respeito e admiração pelo que fez. Vamos para a próxima história. Meu vizinho e seus amigos estavam roubando minhas encomendas, então eu os fiz serem presos e despejados. Eu tive um vizinho problemático por muitos anos. Ele aterrorizava a área, ele era um viciado em drogas que é o negócio dele, mas não faço disso meu problema, então sempre tivemos pessoas desagradáveis aparecendo, invadindo casas e carros, roubando encomendas etc. Sei que tem a ver com ele porque ele já havia admitido que eram seus amigos fazendo isso, e eu vi imagens das câmeras de outros vizinhos mostrando seus amigos danificando carros etc. Ele roubou meus cartões bancários que vieram pelo correio, faz bastante barulho desagradável que me acorda, e seus amigos demônios quase sempre tocam minha campainha na calada da noite, por volta das 2 horas e 30 da madrugada. Eu gritei com eles tantas vezes e discuti com ele também. Meu vizinho também esteve na prisão várias vezes por várias coisas, incluindo crimes muito graves, então ele faria bem em manter a cabeça baixa como um homem livre, você pensaria. Moramos em uma casa convertida em apartamentos, onde são 4 apartamentos e uma área principal no térreo para percorrer para onde chega o correio. Ele sempre deixa a porta principal aberta, o que eu pedi para ele não deixar, para que seus amigos possam entrar e sair. Às vezes, eles chutavam a porta e destruíam a área. Sempre que eu recebia um pacote e não estava em casa, os entregadores de merda deixavam o pacote sem vigilância no jardim da frente da casa, ou na área principal do lado de fora da minha porta, apesar de eu informá-los a não fazer isso. Minha encomenda seria roubada por meu vizinho ou seus amigos em segundos. Isso durou anos, e quando confrontado, ele negava, mas eu sabia que era ele, outros dois apartamentos são idosos de quem sou amigo e que também não gostam dele. A questão é que nunca tive nenhuma prova. Certa vez, liguei para a polícia depois que ele escreveu um bilhete para mim se desculpando por seu amigo ter roubado o meu pacote, mas não deu em nada. Desta vez, eu não ia deixar minha encomenda roubada no valor de 250 libras esterlinas para lá. Coloquei uma câmera na área principal, guardei as caixas de algumas outras encomendas, e coloquei uma maçã e alguns sacos plásticos lá para pesar, coloquei do lado de fora e em 5 minutos foram roubados por seu amigo que não tinha visto a câmera. Eu os peguei. Liguei para a polícia, que me elogiou por minhas habilidades, e eles vieram, mas quando chegaram o cara já havia saído do prédio, com sacolas prontas que definitivamente estavam cheias de drogas para vender. Eles me disseram que cuidariam dele. Algumas semanas depois, recebo uma ligação da polícia sobre isso. Também digo a eles que tenho certeza absoluta de que ele vende drogas de classe A, e está aterrorizando a área. Eles me disseram que me fariam uma visita. Passam-se 5 dias e às 7 da manhã recebo uma ligação do mesmo policial me pedindo para abrir a porta rápida e silenciosamente. Eu abro, e ele me diz para entrar, mas não antes de ver cerca de 15 policiais apaisando escondidos atrás de uma parede. Eu olho pelo olho mágico e todos eles invadem a porta, arrumam a porta e prendem todos lá dentro, era basicamente uma casa de ***, além de aprender caixas de drogas. Tudo isso foi capturado na câmera que comprei, então enviei a filmagem para o proprietário. A polícia também entrou em contato com o proprietário, e assim meu vizinho foi despejado em cima disso. Isso foi há um mês. Nenhuma de suas correspondências foi coletada e estou me divertindo muito com isso. Moral da história, se você está fazendo algo ilegal na sua casa, não seja um *** com seu vizinho. Vamos para a próxima história. Minha ex-namorada terminou comigo durante uma viagem, e falou para eu ir embora de casa porque o novo namorado estava indo morar com ela agora. Então fui criativo. Fiz isso com uma ex que me pediu para sair de casa, enquanto ela estava em uma viagem de trabalho e me disse que estava voltando com um novo namorado, ainda estávamos juntos quando ela saiu. Consegui esses pequenos dispositivos emissores de ruído, alimentados por bateria, do tamanho de uma moeda que emitem sons no volume exato em que você não tem certeza se ouviu mesmo. Tão silenciosos que duas pessoas poderiam estar sentadas em um quarto de tamanho médio, e enquanto um mal conseguiria ouvir, o outro não ouviria nada. Eles duram muito tempo e se encaixam perfeitamente em luminárias e tomadas de parede. Comprei uma caixa com 20 deles por cerca de 500 reais na chopé e fui muito criativo por toda a casa, no carro dela, escondi até mesmo em um barco que o pai dela comprou para ela, família rica e ela cresceu velejando. Agora esses pequenos sacanas fazem barulho em intervalos completamente aleatórios, podem ser minutos, horas ou até mesmo um dia inteiro. Eles emitem sons como risadas de crianças, um suspiro final, como eles o chamaram, um assobio, ruídos de arranhões e alguns outros que não consigo lembrar, mas você entende a ideia. Era tão imprevisível que era quase impossível para alguém descobrir o que estava acontecendo. Meses passam, arrumo um novo lugar, recomeço minha vida. Tínhamos alguns amigos em comum e eu mantinha contato com um deles. Eles estavam um pouco chateados com a forma como ela terminou as coisas, mas eles haviam crescido juntos e mantinham a amizade, falando ocasionalmente. Nunca perguntei muito sobre ela, mas um dia começamos a conversar e ele queria pregar uma peça em alguns amigos durante uma viagem de acampamento, então contei a ele sobre os emissores de ruídos. Enquanto eu contava a ele, ele começou a fazer uma expressão facial estranha, como se aos poucos estivesse enlouquecendo. Ele tinha um sorriso enorme no rosto e me perguntou, você colocou essas coisas nas coisas da sua ex, né? E quando admiti, ele começou a rir histericamente. Acontece que o novo namorado dela durou apenas alguns meses e terminou com ela, dizendo que não conseguia lidar com o que estava acontecendo entre eles e seus estados mentais. Acontece que por um tempo eles ouviam coisas e às vezes apenas um deles ouvia, o que dava a ilusão de que algo realmente estranho estava mexendo com eles em momentos diferentes. Eles não conseguiam entender o que era, e eventualmente, ele quis sair completamente. Depois de terem esgotado todas as teorias malucas de coisas que pessoas que ouvem vozes pensariam, ele terminou acreditando que havia sido infectado com algum tipo de verme cerebral que o governo estava colocando em vacinas ou algo assim. Foi incrível, eu não esperava ouvir nada sobre isso. Aproveitei essa situação por semanas. Quando a história começou a desaparecer, eu senti aquela satisfação novamente. Ela se mudou, disse aos pais que não queria a casa e para dar para o irmão dela ou vendê-la. Não contou a eles o motivo. Sempre digo às pessoas que perguntam sobre ela que não guardo rancor, e não conto a parte em que eu a fiz passar por uma situação tão ruim que ultrapassou a fase de vingança, e entrei em um estado de satisfação com o meu trabalho. Minha esposa sabe essa história de cor porque é a favorita dela para contar. É muita audácia e falta de empatia dizer para o namorado sair de casa porque ela está trazendo um novo namorado para casa. Certamente ela mereceu essa vingança. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho